Música Cara, estou muito feliz de poder estar aqui, é igual já havia comentado, é um grande clube, uma torcida apaixonada, então estou muito feliz, espero poder ajudar o mais rápido possível. Música Foi uma experiência bem bacana, estive em um clube bem legal também, aprendi bastante o esquema que eles procuram lá, tanto tático como intensidade, procuro passar o máximo que eu aprendi lá, poder trazer para cá e também poder aprender bastante com o Rogério, com o pessoal que está aí. Música É um ídolo, não só para mim, como para muita gente, para mim é um prazer enorme poder trabalhar com ele, tenho certeza que eu vou aprender muito e estou aqui para aprender também, para ajudar o máximo, estava acompanhando, está bonito de ver o time jogar, está em uma crescente muito boa e espero que seja daí para melhor. Música Eu quero ajudar, agora independente do lugar que me coloquem, eu estou aqui para ajudar. No Brasil eu já jogava de mais meio, um pouco avançado, já joguei em Setúbal mesmo, já jogava, lá eles falam box to box, né, que é um 8, o armador, então não tenho preferência, onde achar que eu posso ajudar mais eu vou estar à disposição. Música